O nosso adquireiro deveria um artefato explosivo, despejado numa propriedade. A gente, pelo local, a gente constatou juntamente com uma outra viatura. E existia um artefato que não se sabia precisar, realmente, se era um artefato explosivo, porém um artefato do V12. Tendo em vista esse conhecimento, a gente adotou nossos procedimentos operacionais padrão, acionamento de uma trova especializada de padrão antibomba do GAT, que, pelo local, constatou não se tratar de um artefato explosivo, e sim de um simulacro de bomba. E a razão disso aí, a opção vai ser apresentada ao primeiro DP, como um simulacro de... Porque tinha um reloginho, estava numa fita isolante, né? Estava bem produzido lá, quem produziu... Tinha alguma carta, algum documento escrito? Não, a... Estava dentro do inferno, só um saco plástico? Um saco plástico, só. Sem nada? Sem nada, sem mais nada. O que se sabe é que um funcionário do Instituto aí recebeu a ligação de alguém anônimo, falando que... para receber o presentinho que tinha deixado no trabalho. Foi só isso. Isso dos fatos que foram tomadas as medidas de contenção de segurança... O responsável aqui pelo local, aquele senhor mais alto, chegou a relatar alguma movimentação diferente aqui? Não, não. O que se passa aqui, na realidade, parece que houve uma indiferença de alguns funcionários, né? E o descontentamento de algum deles pode ter levado a essa situação. Eles falaram qual a razão do descontentamento? É a razão deles estarem sendo dispensados, né? Exatamente. Hoje era para acertar salário, não é? Isso, exatamente. Seu nome é? Aspirante Lóquio Diniz. Vai para o primeiro DP agora? Primeiro DP. Simulacro? Agora é. Tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado, viu?